Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso Domingão Brasileirão 2020, em 2021, 36ª rodada chegando definitivamente ao final do Brasileirão mas ninguém pode descansar porque já tem local que já começou a temporada 2021 com jogo já tem locais que já começaram de regionais vai terminar o Brasileiro, já vai emendar com Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão de novo com o Regional, Copa do Nordeste, Copa do Brasil ou seja, você já tem que terminar o Campeonato Brasileiro e antes de terminar, porque não vai ter férias, já se projetar pro próximo ano quem não tiver essa sacacidade vai se enrolar na temporada de 2021 que tá pra iniciar, como eu falei, na maioria dos locais, outros já até iniciaram mas no Campeonato Brasileiro, encerrando e pra minha grande surpresa e também felicidade tivemos um jogo interessante corrido com o adversário dizendo por que por que permaneceu na Série A vindo da B pra A e permanece na Série A com méritos um time bem treinado um time que tem uma filosofia e seguiu ela fielmente perdeu o jogo mas poderia muito bem ter ganho fora de casa porque criou estou falando de quem? estou falando do Atlético Goianiense então já bato palma pro Atlético Goianiense perdeu mas eu bato palma pro Atlético Goianiense e o outro time foi o adversário jogando em casa que já tinha feito uma grande partida fora de casa contra o Corinthians no empate de 3 a 3 este jogo em casa teve muita dificuldade mas eu falei aqui que ia ter muita dificuldade que o time do Atlético Goianiense é muito bem encaixado muito bem treinado ia dificultar muito e ainda disse mais não vejo muito favorito mas o melhor o Atlético Goianiense que em alguns momentos eu disse que era uma decepção e realmente era porém a gente tem que entender que o Atlético Goianiense houve um desmonte do time a gente tem que ser justo houve um desmonte o time foi remontado durante o campeonato e longe de ser uma decepção o Atlético Goianiense conseguiu reverter uma situação hoje hoje está no G8 com a possibilidade de ir a Libertadores então diante de tudo que aconteceu com o Atlético Goianiense nesta temporada de 2020 que poderia ser desastrosa para o Atlético Goianiense a própria torcida do Atlético Goianiense em alguns momentos tinha quase certeza que o Atlético Goianiense ia cair que eu conversava com alguns pelo Whatsapp até pelo canal do Youtube o Atlético Goianiense hoje por tudo que aconteceu no cenário é uma das gratas surpresas e eu digo mais o Atlético Goianiense é um dos exemplos de resiliência exemplo de superação então irmão ó parabéns Atlético Goianiense como eu disse parabéns o Atlético Goianiense e é desse jogo que a gente vai falar Atlético Paranaense 2 Atlético Goianiense 1 então eu peço a você meu amigo torcedor brasileiro eu peço que você curta compartilhe inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães dê o seu like ative a notificação coloque seus comentários entre no nosso Whatsapp 022-992254-512 que está aqui embaixo na descrição do canal e se quiser ajudar o canal a crescer aqui de azul você pode se tornar mesmo então vamos para a vinheta e a pós da vinheta vamos falar desta grande vitória do Atlético Paranaense em cima do brioso Atlético Goianiense roda a vinheta então vamos lá galera jogo difícil para o Atlético Goianiense difícil difícil o contra-ataque do Atlético Goianiense é muito bem encaixado é muito rápido o grande exemplo o grande exemplo é é que mesmo com pouco menos de posse de bola o Atlético Goianiense levou mais perigo o Atlético Paranaense o Atlético Goianiense quando estava estava 0x0 o camisa dele japonesinho lá que agora não não me vem o nome dele deixa eu ver aqui é deixa eu ver qual é o nome do japonesinho que ele é um jogador rapaz deixa eu ver aqui é ah o Chico né isso o Chico é bom jogador ele perdeu um gol ele e o goleiro só estava ele e o goleiro só estava ele e o goleiro se ele faz o gol na frente se o Atlético Goianiense faz aquele gol primeiro mal ia ficar complicadíssimo com o Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense já estava se expondo já estava indo para frente estava dando o contra-ataque que o Atlético Goianiense gostava o Atlético Goianiense criou boas oportunidades essa vitória do Atlético Paranaense vai muito por uma constante movimentação do Atlético Paranaense e uma constante é como é que eu vou falar não é teimosia a palavra não é teimosia porque a palavra teimosia é cair errado foi uma constante tentativa de tentar fazer o que é colocado no treino então o Atlético Paranaense ficou insistindo naquilo e o que eu estou falando primeiro virada de jogo não existe esquema nenhum que vá conseguir quebrar um time fazer virada de jogo não tem filho não tem o time começar atacando pelo lado direito terminar pelo lado esquerdo não existe esquema para isso e isso é muito complicado que você fica fazendo o que o sistema defensivo do adversário fica assim se perder a concentração uma hora abre brecha então o Atlético Paranaense insistiu muito nessa jogada perfeito e outra tentar explorar o que tem de forte o que o corte para dentro com chute de fora da área a bola aérea então é mão e foi assim e foi assim nessas características o Atlético Paranaense chegou ao gol e também foi nas suas características que o Atlético Goianiense chegou ao seu gol o gol do Atlético Goianiense quando o Atlético Goianiense rouba a bola e parte do contra-ataque o Atlético Goianiense já tinha 5 dentro do campo do Atlético Paranaense 5 jogadores roubou a bola e chegou com superioridade numérica o Atlético Paranaense fazendo contra-ataque muito rápido um dos mais encaixados da Série A então se você pegar o primeiro tempo o Atlético Goianiense teve uns 2 ou 3 contra-ataques que o jogador estava chegando no mano a mano com o zagueiro do Atlético Paranaense no segundo tempo também jogadas pelas laterais cara um jogo muito bem jogado se você pegar o jogo em si você vai falar pô foi justo o Atlético Goianiense perder cara pelo jogo que fizeram os dois sinceramente não era pra ter um derrotado porém futebol é detalhe futebol é detalhe e aonde é que está o detalhe o detalhe não é no gol que o Atlético Goianiense tomou ou o gol que o Atlético Goianiense fez o detalhe é no gol que o Atlético Goianiense perdeu então se o Atlético Goianiense perdeu o jogo como perdeu então é mérito do Atlético Goianiense que batalhou pelo gol nunca deixou de procurar o gol mesmo tendo dificuldades e muitas das vezes o Atlético Goianiense se expondo e dando contra-ataque para o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense poderia ter feito seu gol e poderia ter ganho o jogo se não ganhou é porque pecou em alguma coisa e onde é que o Atlético Goianiense pecou? na finalização então o Atlético Goianiense pode ficar triste porque fez uma boa partida uma grande partida mas naquele detalhe simplesinho que o Parreira tinha falado que detalhe é apenas um gol o gol é apenas um detalhe e não é o gol é o fundamento do futebol é o objetivo do futebol é o foco do futebol é o ponto final do futebol é o gol não é um detalhe o Atlético Goianiense foi mais sagaz o gol da vitória do Atlético Goianiense foi nos acréscimos então cara tem que se ter mérito então o detalhezinho que muitos falam que não é detalhe como eu falei foi a procura pelo gol mesmo diante da dificuldade então não se pode falar que a vitória do Atlético Goianiense foi injusta não foi justa chutou menos chutou menos mas foi mais preciso então tem que se dar o mérito lógico pelo futebol que o Atlético Goianiense apresentou eles vão falar pô cara a gente não merecia perder só que erraram o pé mais do que o Atlético Paranaense então a vitória foi justa se o Atlético Goianiense tivesse acertado as oportunidades que deu o Atlético Goianiense poderia até ganhar esse jogo e eu ia falar a mesma coisa o Atlético Paranaense não pode reclamar porque o Atlético Goianiense chutou mais e acertou mais só que o Atlético Goianiense chutou mais só que errou mais também então quem errou menos em relação a finalização ganhou o jogo que foi o Atlético Goianiense foi um grande jogo bem jogado com dois times muito bem esquematizados o Atlético Paranaense fazendo movimentação de giro e triangulação muito rápida com viradas longas com viradas médias e com triangulações com bola no chão com tocou recebeu tocou recebeu o Atlético Goianiense se defendendo bem quando saia saia também iniciando o contra-ataque por um lado a bola virando para o outro toques muito rápidos os jogadores correndo para o contra-ataque um se aproximando de quem estava da bola e os outros abrindo para poder espaçar o sistema defensivo do adversário então cara olha eu só tenho que agradecer Atlético Paranaense e Atlético Goianiense pelo jogo e como eu disse na introdução o Atlético Goianiense Atlético Goianiense é uma das grandes surpresas porque subiu e permanece permanece com louvor e tem tudo eu acredito que vai estar na Sul-Americana então já sobe e já vai estar na Sul-Americana então ó parabéns o Atlético Goianiense que provavelmente ali hoje já está na Sul-Americana porque hoje o Palmeiras está com 56 pontos o Grêmio que perdeu o jogo também está com 56 pontos só que o Palmeiras já está na Libertadores então vai entrar o Grêmio vai entrar o Grêmio e o Palmeiras como está na Libertadores é do oitavo para baixo nesse caso na verdade do oitavo para baixo não do nono para baixo que é Santos Atlético Goianiense são seis então é Santos Corinthians Bragantino Ceará Atlético Goianiense e Sport Recife nesse caso porque o Atlético Paranaense nesse momento está no G8 e se virar G8 que tem o Palmeiras ali é G7 for G8 como está parecendo o Atlético Paranaense entra para a Libertadores e o Atlético Goianiense entra tem a sua classificação na Sul-Americana tem aquele detalhe ainda do Grêmio Palmeiras na final a Copa do Brasil mas pela distância que está a Grêmio principalmente o Grêmio que está em sétimo do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense ainda dá para pegar o Grêmio o Atlético Paranaense ainda dá para pegar o Grêmio na pontuação dá para fazer os mesmos 56 pontos do Grêmio desde que o Grêmio não faça mais pontos o Grêmio tem que perder os dois jogos porque se o Grêmio já empatar o jogo o Atlético Paranaense não consegue mais chegar em sétimo ele consegue chegar em sétimo se o Grêmio perder os dois jogos porque vai chegar às 56 só que o Atlético Paranaense vai ter vitórias a mais do que o Grêmio o Grêmio empatou demais mas se o Grêmio empatar um jogo desse o Atlético Paranaense não consegue mais chegar em sétimo vai ficar no oitavo sendo que o Santos tem um jogo a menos o Corinthians tem um jogo a menos o Bragantino tem um jogo a menos o Ceará tem um jogo a menos então esses times todos podem chegar no Atlético Paranaense e encostar mas independente de o Atlético Paranaense chegar na Libertadores ou não e aí eu digo aqui para os meus amigos torcedores do Furacão não façam pressão nos jogadores porque tudo que esses jogadores passaram tudo que aconteceu com o Atlético Paranaense já está nesse momento final brigando para uma vaga na Libertadores já é uma conquista eu sei que vocês vão falar pô mas isso é muito pouco para a gente o Atlético Paranaense esperava mais o Atlético Paranaense esperava nesse momento já estar classificado para a Libertadores esperava todo mundo esperava mas diante do desmonte que o Atlético Paranaense teve meu amigo a gente tem que cair para a realidade qual é a realidade do Atlético Paranaense era um time em formação se montando então diante de tudo que aconteceu amigo não cobre desse time esse time foi brilhante agora no final se superou o Atlético Paranaense se superou então caso caso o Atlético Paranaense não chegue a Libertadores eu sei que os torcedores vão ficar frustrados porque no início do campeonato esperava isso mas diante do que aconteceu batam palmas para os jogadores do Atlético Paranaense batam palmas mesmo que não consiga que não depende só do Atlético Paranaense não basta só ganhar as duas depende de outros resultados mas diante do cenário que se citava o Atlético Paranaense é sim uma das gratas surpresas de evolução resiliência garra-fibra então parabéns o Atlético Paranaense que honrou a camisa diante de todas as dificuldades que passou durante o Brasileirão de 2020 e tem essa vitória que mantém a esperança o Atlético Paranaense não baixa a cabeça falta dois jogos vai se classificar sim para a Sul-Americana é uma grande do má conquista o Atlético Paranaense entrou para permanecer na Série A e fez com louvor o time do Atlético Paranaense é melhor do que todos os times que estão abaixo abaixo ah mas os times lá do Nordeste claro sim até tem mais time que o Atlético Paranaense mas não fizeram por onde então o Atlético Paranaense é melhor sim e está na classificação e está ali e pode de repente quem sabe até conseguir quem sabe terminar o Campeonato Brasileiro na primeira página que vai ser louvável para o Atlético Paranaense então torcida do Atlético Paranaense do Dragão parabéns também batam palma para o seu time que ele fez o seu campeonato o campeonato do Atlético Paranaense foi conquistado o Atlético Paranaense tem um título qual é o título do Atlético Paranaense permanência na Série A neste ano e isso conseguiu também com louvor então parabéns aos dois Atléticos pelo jogo venceu quem errou menos e no caso o erro foi de finalização foi o Atlético Paranaense que acabou errando menos dois times muito bem desenhados esquematizados e com funções definidas parabéns essa foi minha análise um grande abraço até mais e os próximos jogos só dar uma olhadinha aqui rápida o Atlético Paranaense sai para jogar contra o Grêmio um jogo tenso onde o Grêmio também quer se classificar para a Libertadores e perdeu em casa para o São Paulo de virada um jogo tumulto uma zona só complicado jogo o Grêmio acabou perdendo em casa e o Atlético Goianiense deixa eu dar uma olhada aqui o Atlético Goianiense joga deixa eu ver a próxima partida o que é isso Ceará e Fluminense foi isso que eu botei a próxima partida a próxima partida do Atlético Goianiense deixa eu ver aqui é na próxima rodada pega o Palmeiras fora de cara também é um jogo complicado mas o time do Palmeiras é um pouco lento na retomada para a defesa e o Atlético Goianiense com esse contra-ataque muito rápido pode surpreender mas a gente fala num outro vídeo um grande abraço até mais valeu tamo junto fui